Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo, vamos aqui para mais um vídeo de unboxing. Dessa vez aqui, como sempre, vários lançamentos, produtos diferentes, todos sem taxa. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Vamos lá então, deixa eu começar aqui com as que já foram abertas. Algumas eu já mostrei lá no Instagram, pessoal, sempre mostro em primeira mão no Instagram, arroba e Nova Léo. Então quem quiser ficar por dentro das coisas aí mais rápido, é só me acompanhar lá no Instagram, lá nos Stories, tá? Falar nisso, amanhã, dia 12 de maio, vai rolar um sorteio lá de um fone de ouvido Pamu Slide Mini. Então, corre lá para você participar, não custa nada para poder participar, mas se já passou dessa data, pode seguir lá também, que lá sempre rola sorteio e sempre rola as notícias em primeira mão, tá? Pessoal, isso aqui eu mostrei lá, eu fiz um unboxing lá no Instagram, é a Echo Show 5, que é a Alexa, né? Eu estou devendo aqui para vocês o vídeo da Alexa, mas eu não fiz ainda, porque eu vou fazer com as três, né? A pequena, aquela grande que tem um som melhor e essa aqui tem a tela. E eu estou esperando chegar alguns produtos aí de casa inteligente que eu vou fazer o vídeo aí mais completo para vocês, tá? Eu já estou usando ela, me surpreendi, tá? Não achei que ia gostar tanto. Então aguarde que em breve vai ter o vídeo completo aí de todos os modelos da Alexa. Começando aqui, ó, esse aqui é o fone de ouvido, galera, da Blitzwolf, que é aquela marca que eu sempre falo aqui no canal, né? Que é uma marca que tem um ótimo custo-benefício. Esse aqui é o modelo ES4, que é um modelo aí mais em conta, né? E é de fio, tá? Deixa eu abrir aqui, olha só, os modelos da Blitzwolf tem muita qualidade, né? Os produtos dela. E aqui, ó, a gente já vê um detalhezinho que o fio lá dentro, ele é trançado, tá vendo? Então significa que tem um pouco mais aí de durabilidade por ser trançado, né? A gente consegue ver também que ele é driver duplo, né? Então são dois drives lá dentro. Geralmente tem mais grave, né? Quando tem esse driver duplo, tá? E é bem bonitinho, viu? Achei ele bonitinho. Ele tem esse ima aqui que ajuda aí a não deixar ele embaralhar lá dentro do seu bolso, né? Quando você guarda ele. Aqui tem os comandos, ó, aumentar volume, diminuir, play, pause aqui. E aí em breve vou fazer um vídeo aí com alguns lançamentos de fone de ouvido. Aí eu vou testar esse aqui primeiro, né? Pra poder falar lá no próximo vídeo de fone de ouvido, tá? Ele tá custando aí hoje R$85,00 mais frete. Lembrando que esses valores que eu vou falando aqui, eles podem variar tanto pra cima quanto pra baixo, tá? E ele demorou 48 dias pra chegar. E junto com ele, galera, veio esse smartwatch aqui também, ó. Que é um smartwatch mais em conta. Ele é nesse estilo quadradinho que geralmente mulher gosta bastante, né? Desse estilozinho que lembra o Apple Watch. E ele não é todo touch, né? Ele é touch só nesse botãozinho aqui de baixo. E aqui você vai trocando, ó. Aí ele tem batimento cardíaco, né? Oxigenação do sangue. Tem os modos de esporte. Você pode receber notificação nele, né? Aí você aperta e segura aqui, ó. Ele vai trocar aqui a watch face, né? Aí você deixa aí do jeito que você quiser, tá? E vem nessa pulseirinha aqui. Aqui o local, ó. Que faz ver o batimento, né? Aí ele vem com o carregador e tá custando, na data de hoje, R$116, tá? Fora o frete. Levou também 48 dias pra chegar. Ele é da Baquei. Baquei. É uma marca que tem muitos produtos, tá? Principalmente aí smartwatch e fone de ouvido, lá da Banggood, tá? Lembrando todos os links na descrição. Agora esse aqui, galera, é um cabo dessa marca aqui de acessórios. É Basils, né? Basils. Ela é uma marca muito boa que ela tem muita qualidade. Todo produto que eu já peguei dessa marca tem uma qualidade de construção, né? É muito boa. E é um cabo tipo C, tipo C. Ele serve pra quê, ó? Primeiro você pode transmitir aí, ó, de forma simultânea, tá? Até 4K, 60 Hz. Então ele é um cabo de alta velocidade de transmissão. Ele também carrega até 60 watts. Então serve pra notebook, por exemplo, né? Hoje em dia os notebooks mais modernos estão carregando aí via tipo C. Então ele aguenta carregar notebook e ele transmite aí, ó, 5 GB por segundo. Então tem uma transmissão aí muito eficiente. Aqui atrás tem um exemplo, ó. Então você pode jogar, né? Utilizando seu celular e se o monitor tiver um tipo C também, você conecta direto e ele não tem atraso, né? Ele é instantâneo por causa da velocidade que ele tem de transmissão, tá? Então vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada melhor. Deixa eu abrir aqui pra gente dar uma olhada nele. Esse aqui, se eu não me engano, galera, eu vou colocar na descrição, mas ele já tá até no Brasil, tá? Bem duro mesmo, então significa que vai ter uma boa durabilidade, né? Ele vem tampadinho aqui, ó. Então tem uma construção muito, muito boa mesmo, tá? Então se você tá procurando um cabo tipo C de alta transmissão, alta velocidade, eu indico esse daqui. Próximo aqui é esse fone de ouvido sem fio da mesma marca. É o modelo aí W07. Tem uma redução de ruído, né? Eles são dois microfones em cada fone. Você pode utilizar um de cada vez, tá? E ele tem um sensor aí de toque, né? Que você dá um toquezinho pra poder controlar ele. Ele já é o Bluetooth 5.0. A bateria dura aí mais ou menos 3 a 4 horas de reprodução, tá? E já é o tipo C. Ele tem uma resistência também a suor, tá? Olha, apresentação bonita. Esse aqui também eu vou mostrar no próximo vídeo de fones de ouvido, tá? Aqui vem o cabo tipo C e as borrachinhas, né? Pra se trocar. Embaixo o manual. Aqui é a case super pequena, leve. Tem um imãzinho, né? Tem uma luzinha aqui. Aqui tem um botão, deve ser pra parear. E o tipo C aqui embaixo. Segue mais ou menos o mesmo padrão de alguns modelos que eu já mostrei aqui, né? Lembra muito aí o Airpods, né? Da Apple. E é bonitão, tá? Bem fininho, super leve. Agora sim, vamos começar a abrir aqui os pacotes. Todos são da Banggood. Esse aqui, galera, é um lançamento. Algumas pessoas já tinham me pedido. GT1 Plus. Pra quem tá por fora, essa linha aqui, GT1, da Hilo, fez muito sucesso. Ela vende muito, muito, muito. Porque é um ótimo custo-benefício. Tenham aí uma qualidade de som muito boa. Melhor do que o Redmi AirDots e do Xiaomi AirDots. Muito melhor, tá? E o preço mais ou menos o mesmo. Já tem o Qualcomm APTX, né? Os fones que tem essa certificação aqui, né? Esse chip são fones de qualidade. E esse aqui é o lançamento, tá? Que é o Plus. É, esse aqui eu vou ter que dar uma estudada nele, galera. Pra gente poder fazer lá no vídeo. No próximo vídeo de fones de ouvido. Vou mostrar pra vocês. Mas, assim, o GT1 normal, Ele já é muito bom, né? Então, eu imagino que esse aqui, que é o Plus, Venha melhor, né? Ó, super pequenininha também a case. Super leve. É o micro USB ainda, né? Infelizmente. E tá aqui, ó. Ele segue o mesmo desenho do outro GT1, tá? Esse pequenininho. Lembra muito o Redmi AirDots. Super pequeno, leve, discreto. E aqui dentro, o cabo de carregamento e as borrachinhas. Continuando aqui. Vamos lá. Vou colocar esse aqui, vem dois. Esse aqui, galera, é um fone dessa marca AirAux. É uma marca que é da Blitzwolf, tá? A Blitzwolf criou essa submarca aqui. Que também tem produtos de muita qualidade, né? Só que eles têm um desenho aí diferente dos produtos da Blitzwolf. É um fone também. É aqui um fone mais comum, né? Aquele desenho aqui, que costuma vir aí os fones da Apple. Também os da Samsung. Tá vendo? E é bem simplesinho, tá? Então vai ser mais um fone aí pro próximo vídeo de fones de ouvido. Vou testar ele direitinho e falar pra vocês sobre esse fone aqui. O outro aqui que chegou é um fone da KZ. Quem acompanha esses fones importados aí sabe que esses fones da KZ são muito bons. São muito elogiados, viu? Esse daqui, galera, é o modelo S1, tá? KZ S1 verde. Porque ele também tem o cinza. Vamos dar uma olhadinha nele. Esse aqui vai ser o primeiro fone da KZ sem fio que eu vou testar. Eu já testei, já fiz vídeo aqui há muito tempo dos fones com fio. Então vamos ver se eles acertaram também nos fones sem fio. Ó, é case bem grande, né? Ó, case bem grande mesmo. Esse verde aí já é o tipo C. Ima aqui em cima. E olha só, tá aqui os fones. Tem um ledzinho ali também. E ele tem um formatozinho ali do ouvido mais ou menos, ó. Tá vendo? Então ele vai ficar encaixadinho ali no formato do ouvido. Ele é touch, né? Vamos ver o que vem aqui na caixa. Um cabo tipo C pra carregar e as borrachinhas e a papelada, tá? Ele tem uma bateria de 3 horas, né? Então não tem tanta bateria assim, igual os outros. Mas ele tem a certificação ali AAC. Então ele vai ter uma transmissão aí melhor. E ele tem um modo jogo, que poucos fones tem esse modo jogo, que você bate três vezes aqui em um deles, né? E ele vai ativar o modo jogo, então vai diminuir aí o lag, tá? Então vou testar esse daqui também pra poder fazer vídeo aí pra vocês lá no próximo vídeo completo de fones de ouvido. Próximo pacote. Essa aqui é uma mini impressora da Xiaomi. Ela é bem pequenininha, né? A gente vai ver aqui, ó. E sai fotos aí coloridas, tá? Bem bonitas. Ela não usa tinta, ela usa uma tecnologia térmica, né? Eu já mostrei um outro modelo da Xiaomi aqui no canal, mas já não compensa mais aquele modelo lá, tá? Eu acho que nem vende mais. Então agora vai ser esse daqui, ó. E ela aceita a tecnologia de realidade aumentada. Ela é bem bacana mesmo pra quem tá querendo aí imprimir suas fotos, né? Olha só. Ela é Bluetooth. E olha como é que ela é pequenininha, ó. Algumas pessoas já me cobraram o vídeo dessa impressora aqui no canal. Ó, bem bonitinho. Aqui embaixo o local pra carregar, né? Micro USB. E aqui é onde sai o papelzinho. Aí, galera, eu vou fazer o vídeo dela junto com o modelo da Huawei, que é a concorrente. Então eu tenho um modelo aqui também que eu não fiz vídeo ainda pra vocês. E dizem que essa da Huawei é até melhor. Mas eu vou comparar, vou testar as duas e fazer um vídeo completo pra vocês. Pra ver qual que é a melhor mini impressora. Se é a da Xiaomi ou da Huawei. Vocês podem falar também nos comentários, galera. Qual que vocês querem que eu faça o vídeo primeiro, né? Se é o vídeo dos fones, se é o vídeo das mini impressoras. Esse aqui é bem interessante e bem diferente. Eu nunca tinha visto. Esse aqui é um produto da Xiaomi. Ele é da Black Shark, né? Da marca daquele celular top de linha pra jogos. Que é da Xiaomi, né? E ele é um cooler. Ele vai resfriar o seu celular enquanto você joga. Então esse aqui é pra aquela galera mais da performance, né? Que joga muito. E aí o celular acaba esquentando. E esse aqui veio pra auxiliar e baixar a temperatura do seu celular. Que aí dizem que atrapalha até na performance, né? Se o celular esquentar muito. Olha que legal. Muito massa, né? E ele tem uma placa aqui. Ele é cheio de tecnologia, tá? Tem uma plaquinha eletrônica aqui. Que essa placa esfria. E aí ela, em contato com o celular, vai esfriar o celular. Deixa eu ver se eu consigo testar aqui. Tá aqui, ó. Liguei ele. Só que ele não vem com um cabo tipo C, tá? Você tem que ter um cabo tipo C pra poder ligá-lo. Liguei no powerbank aqui, mas pode ser também num carregador normal de celular. Aí ele quase não faz barulho, galera. Tenta escutar aí, ó. Muito pouco barulho. Aquela placa lá, ela fica bem geladinha. E ela deixa a temperatura do celular bem baixa mesmo. Mesmo se você jogar horas e horas e horas. Então, isso aí, pra quem quer performance, é um aparelho aí. É um produto muito interessante, tá? Aqui ele só vai ter um botão aqui do lado, que é o liga-desliga. O único botão que ele tem. Tá? Então, você vai mandar bala aqui no seu jogo. Ele não atrapalha aqui, né? Porque ele fica lá no meio, ó. E não atrapalha a jogatina, tá? Então, achei bem interessante aí pra galera mais gamer. Aqui ele funciona no seu celular, ó. E é engraçado que ele fica bem geladinho aqui, ó. Geladinho mesmo. Isso que eu acabei de ligar, tá? Ele fica bem gelado. Último pacote. Lembrando, galera. Se você gostar desse vídeo, não sai sem deixar um like. Isso me ajuda demais, tá? E se inscreva no canal se não for inscrito. Estamos chegando a 150 mil inscritos. Agradeço a todos vocês. Mas a maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas. Dá pra ver lá no Analytics aqui do YouTube, né? Então, não custa nada, galera. É só apertar um botãozinho aí. É de graça pra se inscrever. Beleza? Isso aqui... Ah! Galera, isso aqui é a primeira caixa de som da Redmi. A Redmi, vocês sabem, né? Que é uma marca da Xiaomi. Tá aqui, ó. Ela assina aqui também. E é o primeiro somzinho deles, né? E claro que eu pedi pra poder fazer review, porque eu gosto muito de som Bluetooth. Já fiz vários e vários reviews aqui no canal. Pelo que eu tô vendo aqui, rapaz, ele tem Wi-Fi. Ele tem aqui um bocado de coisa, hein? Pô, esse aqui eu vou ter que dar uma estudada boa nele. Dar uma testada. Aqui do lado também tem várias informações, ó. Olha, ele vem até carregador. Show, hein? Não precisa só de um adaptador, claro. Pesadinho até. Achei que ele era um pouco menor. E tá aqui, ó. Somzinho da Redmi. Volume mais ou menos. E um botão aqui no meio. Pessoal, liguei ela na tomada aqui, ó. E é assim. Ela é tipo como se fosse uma Alexa da Xiaomi. Então, ela vai ficar na tomada, né? Ela não é uma caixinha pra você levar por aí. Mas ela serve basicamente pra comando de voz igual a Alexa, né? Então, se você tivesse vários produtos Xiaomi aí na sua casa, você vai comandando ele por aqui. Só que é chinês, tá, galera? Realmente é um produto chinês que só serve mais aí pro mercado chinês. Pra gente aqui vai servir basicamente uma caixa de som, né? Mas tem uma qualidade de som muito boa. E eu gostei do grave, olha só. No máximo, ó. É um grave muito, muito bom. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou estudar mais sobre ela. E vou mostrar ela novamente, de forma mais completa, lá no vídeo de fones de ouvido que vai acontecer em breve, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder esse vídeo que eu vou falar dos lançamentos de fones de ouvido. E dessa caixinha aqui da Redmi, beleza? Aí eu quero que vocês coloquem nos comentários, galera. Se vocês gostaram dos produtos, acharam interessante, qual que vocês gostaram mais. E lembrando, todos os links na descrição, tá? Não sai sem deixar um like, me ajuda demais, tá? Muito obrigado. Me siga no Instagram, arroba nova, valeu. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.